Na mitologia grega, Eris, ou Éridi, era conhecida como a deusa da discórdia e a mãe dos males, já que seu útero foi berço de outras entidades consideradas calamitosas para a vida humana. Na literatura mítica, Eris não recebeu uma descrição aprofundada e são poucas as passagens que mencionam rapidamente sua origem, prole e participação fundamental nos eventos que culminariam na Guerra de Troia. Suas aparições são raras nos documentos históricos, mas suficientes para causar tantos problemas que ela, de fato, é digna do título que carrega. Os poetas Hesíodo e Homero têm descrições aproximadas da deusa, mas uma pequena discordância no que diz respeito à sua origem. Hesíodo a menciona na obra Os Trabalhos e os Dias, mais especificamente no trecho nomeado As Duas Lutas, Éridis, e novamente na Teogonia, caracterizando-a como filha primogênita de Nyx, deusa que personifica a noite. Em Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo apresenta uma narrativa no campo das ideias. Ele não tem como objetivo, na obra em questão, criar uma cosmogênese, como fez na Teogonia, mesmo que as referências míticas também estejam presentes. A palavra Eris, segundo Bailey, significa querela à mão armada, luta, combate, discórdia, disputa, contestação. A palavra luta foi escolhida e mantida no plural, como Éridis, por comportar bem conotações positivas e negativas, guardando o sentido genérico de disputa. Hesíodo faz inicialmente uma distinção entre a Éris boa e a Éris má, o que posteriormente acaba se misturando na medida em que temos prioritariamente a conotação positiva da ideia de luta, disputa, que, convém notar, pertence ao mesmo espaço semântico de ágon, disputa, e pólemus, guerra, disputa, combate. Na reflexão que Hesíodo faz sobre as duas lutas, Éridis, já aparece claramente delineada uma das principais características da cultura grega, ou seja, a do cultivo do espírito agônico, como forma exemplar de se atingir a sabedoria no plano artístico e político. A boa luta, no caso, supõe medida para que não se torne destrutiva, se vier acessar o ágon e se distinguir o melhor em detrimento dos perdedores. O exercício da justiça, em Hesíodo, supõe a medida e também a disputa, o ágon, a Éris boa. Penso ser interessante apresentar este aspecto da obra Os Trabalhos e os Dias para não cairmos na ideia de expressão única dos deuses e daquilo que simbolizam. Transportando o mito para o campo filosófico e refletindo sobre as suas implicações no cotidiano grego, os símbolos antropomórficos dos deuses acabam não sendo unidimensionais. Eles são mais complexos do que aparentam ser. Já na Teogonia, e agora com o intuito de cosmogênese, Hesíodo nos apresenta Éris de uma forma mais simples e menos dual. O trecho chamado Os Filhos da Noite, ou seja, de Nix, é válido de ser apresentado na íntegra. Hesíodo diz Noite pariu Edion do lote, sorte negra e morte. Pariu o sono e pariu a greide sonhos. A seguir escarne e miséria cheia de dor. Com nenhum conúbio, divina, pariu os noite trevosa. As espéredes que vigiam além do ínclito oceano, Belas maçãs de ouro e as árvores frutiferantes, pariu. E as partes e as sortes que punem sem dó. Fiandeira, diz tributriz e inflexível que aos mortais tão logo nascidos, Dão os haveres de bem e de mal. Elas perseguem transgressões de homens e deuses, E jamais repousam as deusas da terrível cólera, Até que deem com o olho maligno naquele que erra. Pariu ainda Nêmesis, ruína dos perecíveis mortais, A noite funéria. Depois pariu engano e amor, E velhice funesta, E pariu Éris, de ânimo cruel. Éris e de onda pariu fadiga cheia de dor, Ouvido, fome e dores cheias de lágrimas, Batalhas, combates, massacres e homicídios, Litígios, mentiras, falas e disputas, Desordem e derrota, conviventes uma da outra, E juramento, Que aos sobreterrâneos homens, Muito arruina, Quando alguém adrede, perjura. Como se vê, Éris aqui é caracterizada na sua forma divina Como de ânimo cruel e de onda. E após sua apresentação, Seus muitos filhos, Calamidades para os humanos, São enumerados. Entretanto, Homero apresenta uma configuração diferente No que diz respeito à origem de Éris, Embora ela continue sendo a mãe dos males mencionados. A obra onde podemos observar tal mudança É a famosa Ilíada, Onde a deusa é apresentada como irmã de Éris, O deus da guerra. Do ponto de vista lógico e pragmático, Éris e Ares possuem realmente uma forte correlação, Porque a guerra é um ambiente fértil, Tanto para a discórdia e todos os seus filhos. Porém, Esta aproximação com Ares Altera o berço de Éris, Pois os pais do deus da guerra São Zeus e Hera, E assim passam a ser dela. Homero diz, Aos troianos incitava Ares, Aos aqueus, Atena, De olhos garços, Assim como o terror, O medo e a discórdia, Sempre furibunda, Irmã e amiga de Ares matador de homens. Ela que primeiro levanta um pouco a cabeça, Mas depois fixa a cabeça no céu, Enquanto caminha sobre a terra. Foi ela que atirou para o meio deles o conflito que chega a todos, Ao percorrer toda a turba, Aumentando os gemidos dos homens. No dicionário etimológico da língua grega de Shantrain, Observa-se também que a palavra Éris, Em Homero, Aparecem exemplos que sugerem o sentido original de ardor no combate. Assim, temos Éris ligada a Déselos, Ardor, Emulação e Validade, E Éris ligada a Neikos, Discórdia, Luta, Combate. Tal constatação ajuda a esclarecer, Etimologicamente, Sua compatibilidade com Ares. Para concluir, Abordemos a já citada Troia, E o mito mais famoso com a participação de Éris, Direta e indiretamente responsável pela discórdia, Que seria o pontapé para todas as futuras desgraças ocorridas na célebre cidade. É no mito em questão que conhecemos o pomo de ouro de Éris, Onde se lê a palavra Caliste, Que significa para a mais bela, Aflorando a vaidade de outras três grandes deusas previamente convidadas para o casamento de Peleu e Tétis, Os futuros pais de Aquiles. Cerimônia em que a própria Éris, Mal vista por motivos óbvios, Não foi convidada e apareceu como penetra. Vamos ao mito, Que tem profundo impacto na história de Paris e Helena, Como também no que viria a acontecer com Troia. Quando Helena, a bela filha de Leda, Chegou à idade núbio no palácio de seu pai adotivo Tíndaro, em Esparta, Todos os príncipes da Grécia se apresentaram com valiosas prendas como pretendentes, Ou fizeram-se representar por membros de família. Diomedes, recém-chegado de sua vitória em Tebas, Estava lá com Ajax, Teucro, Filoctetes, Idomeneu, Pátroclo, Menesteu e muitos outros. Odisseu também foi, Mas de mãos vazias, Pois não tinha a menor possibilidade de êxito. Embora os de Óscaros e irmãos de Helena, Desejassem que ela se casasse com o Menesteu de Atenas, Odisseu sabia que ela seria oferecida ao príncipe Menelau, O mais rico dos Aquels, Representado por Agamenon, O poderoso genro de Tíndaro. Tíndaro não mandou embora nenhum pretendente, Nem aceitou, Por outro lado, Os presentes oferecidos, Pois temia que qualquer demonstração de parcialidade pudesse provocar brigas. Odisseu perguntou-lhe certo dia, Se eu lhe disser como evitar um conflito, Você me ajudaria a desposar Penélope, Filha de Hicário? Trato feito, Respondeu Tíndaro. Então, Continuou Odisseu, Meu conselho é o seguinte, Insista que todos os pretendentes de Helena jurem defender aquele por ela escolhido contra quem quer que se ressinta de sua boa sorte. Tíndaro concordou, Julgando prudente tal decisão. Após sacrificar um cavalo e esquartejá-lo, Ele fez com que cada um dos pretendentes se colocasse de pé sobre os pedaços ensanguentados, E repetisse o juramento formulado por Odisseu. Depois, Eles enterraram os pedaços num lugar chamado A Tumba do Cavalo. Não se sabe se foi o próprio Tíndaro quem escolheu o marido de Helena, Ou se foi ela mesma quem declarou sua preferência, Coroando-o como a Grinalda. De qualquer modo, Ela se casou com o Menelau, Que passou a ser rei de Esparta após a morte de Tíndaro, E a deificação dos dióscaros. Seu casamento, porém, Estava fadado ao fracasso. Alguns anos antes, Enquanto realizava sacrifícios aos deuses, Tíndaro havia se esquecido de Afrodite. Que se vingou jurando que tornaria suas três filhas, Clitemnestra, Timandra e Helena, Célebres por seus adultérios. Menelau teve uma filha com Helena, A qual pôs o nome de Hermione. E seus filhos homens eram Etiolas, Maráfio, De quem a família persa, Dos Marafiões, Alega descender, E Plístenes. Uma escrava etólia, Chamada Pieris, Teve mais tarde com o Menelau, Gêmeos Bastardos, Nicóstrato, E Megapente. Tem-se perguntado por que Zeus e Temes Projetaram a Guerra de Troia. Foi para tornar Helena famosa Por ter envolvido a Europa e a Ásia no conflito? Ou para exaltar a raça dos semideuses, E ao mesmo tempo diminuir a massa das populosas tribos Que oprimiam a superfície da Mãe Terra. Seus motivos continuam sendo obscuros, Mas a decisão já havia sido tomada Quando no casamento de Peleu e Tétis, Eres lançou um pomo de ouro, Em que estavam inscritas as seguintes palavras, Para a mais Bela. Zeus Onipotente não quis arbitrar A subsequente disputa entre Hera, Atena e Afrodite, Deixando que Hermes levasse as deusas Para o Monte Ida, Onde Pares, O filho perdido de Príamo, Atuaria como juiz. Pouco antes do nascimento de Pares, Écabe havia sonhado que dava à luz Um feixe de lenha, Do qual saíam retorcendo-se Inumeráveis serpentes de fogo. Despertou gritando que a cidade de Troia E os bosques do Monte Ida Estavam pegando o fogo. Príamo consultou seu filho Ézaco, O adivinho, E anunciou, A criança que está prestes a nascer Será a ruína do nosso país. Peço-lhe que se disfarça dele. Poucos dias depois, Ézaco fez outra profecia. A troiana da casa real Que hoje der à luz, Uma criança deve ser aniquilada, Assim como toda a sua descendência. Assim, Príamo matou sua irmã Sila E o filho dela, Munipo, Nascido naquela mesma, Manhã como fruto de sua união secreta Com Tímeti E os enterrou no recinto sagrado de Trós. Mas Écabe deu à luz A seu filho antes do anoitecer E Príamo perdoou A vida de ambos. Embora Herófila, A sacerdotisa de Apolo, Junto com outros adivinhos, Tenha instado Écabe A matar pelo menos a criança. Ela não teve coragem de fazê-lo. E finalmente, Príamo foi persuadido A chamar Agelal, O chefe de seus pastores, E confiar-lhe a tarefa. Agelal, Compassivo demais para utilizar A corda ou a espada, Abandonou o recém-nascido No Monte Ida, Onde foi amamentado por uma ursa. Ao retornar lá cinco dias depois, Agelal ficou impressionado Com aquele prodígio E levou a criança abandonada Para sua casa dentro de uma mochila. Daí, O nome Pares. Para criá-la junto com Seu próprio filho recém-nascido, Levando para Príamo A língua de um filhote de cachorro Como prova de que havia cumprido Suas ordens. Mas segundo outra versão, Écabe teria subornado Agelal Para salvar a vida de Pares E ocultar de Príamo O segredo. O berço nobre de Pares Logo foi descoberto Pelo fato de ele possuir Uma beleza, Uma inteligência E uma força fora do comum. Quando era pouco mais Que uma criança, Ele deteve uma quadrilha De ladrões de gado E recuperou as vacas Que haviam roubado. Motivo pelo qual Mereceu o apelido de Alexandre. Embora naquela época Ele não fosse mais Que um escravo, Pares foi o amante preferido De Enone, Filha do rio Eneu, Uma ninfa das fontes. Réia lhe havia Ensinado a arte da profecia E Apolo a da medicina, Enquanto trabalhava Como pastor De Laomedonte. Pares e Enone Costumavam cuidar De seus rebanhos E caçar juntos. Ele gravava seu nome No tronco das faias E dos álamos. Sua principal diversão Era fazer com que Os touros de Agelal Lutassem entre si. Ele coroava o vencedor Com flores E o perdedor Com palha. Quando um desses touros Começou a vencer repetidamente, Pares o colocou Para enfrentar os campeões Dos ebanhos vizinhos, Tendo ele vencido Todos os embates. Por fim, Ele se dispôs A pôr uma coroa De ouro Nos chifres do touro Que conseguisse Derrotar o seu. E Ares, De brincadeira, Se transformou em touro E ganhou o prêmio. Sem vacilar, Pares entregou A coroa a Ares, O que surpreendeu E agradou aos deuses Que a tudo Assistiam lá do Olimpo. E por esse motivo, Zeus o escolheu Para arbitrar A questão Das três deusas. Estava ele um dia Cuidando de seu rebanho No monte Gárgaro, O cume mais alto do Ida, Quando Hermes, Acompanhado de Hera, Atena e Afrodite, Le entregou O pomo de ouro E a mensagem de Zeus. Pares, Tendo em conta Que és tão belo Quanto sabe Nos assuntos do coração, Ordeno que julgues Qual dessas deusas É a mais bela. Meio relutante, Pares aceitou O pomo de ouro. Como pode um simples pastor Como eu Tornar-se árbitro Da beleza divina? Disse ele em voz alta. Dividirei o pomo Entre as três. Não, Você não pode Desobedecer A Zeus onipotente. Apressou-se Em replicar Hermes. Tampouco estou Autorizado A aconselhá-lo. Use de sua Inteligência inata. Que assim seja, Suspirou Pares. Mas antes Peço que As perdedoras Não se zanguem comigo. Sou um simples mortal Capaz de cometer Os erros mais estúpidos. As deusas Concordaram Em acatar Sua decisão. Terei de julgá-las Tal como estão? Perguntou Pares A Hermes Ou terão elas De se despir? Cabe a você Decidir as regras Do concurso. Respondeu Hermes Com um sorriso Discreto. Nesse caso Disse Pares Dirigindo-se Às deusas Tenham a bondade De se despir. Hermes pediu Às deusas Que assim o fizessem E cortesmente Deu-lhes As costas. Afrodite logo Já estava pronta Mas Atena insistiu No fato De que ela Deveria remover O seu famoso Cinturão mágico Que lhe dava Uma vantagem injusta Pois fazia Com que todos Se apaixonassem Por quem o portasse. Muito bem Disse Afrodite Rancorosa Vou removê-lo Mas você também Terá de tirar o elmo Você fica Horrorosa sem ele. Agora Se não se importam Eu gostaria De julgar uma por vez Anunciou Pares Afim de evitar Discussões Que me distraiam. Aproxime-se Divina Era Teriam As outras deusas A bondade De nos deixar A sós Por um momento Examine-me Conscienciosamente Disse Era Enquanto dava Uma volta lenta Exibindo Suas magníficas formas E lembre-se De que Caso me declare A mais bela Eu farei Senhor De toda a Ásia E o homem Mais rico Do mundo Não me deixe Subornar Senhora Muito bem Obrigado Já viu O suficiente Aproxime-se Divina Atena Cá estou Disse Atena Entrando a passos longos Escute aqui Pares Se você tiver Suficiente Senso comum Para me conceder O prêmio Eu farei Vitorioso Em todas as batalhas Eu tornarei O homem mais belo E mais sábio Do mundo Sou um humilde Pastor Não um soldado Replicou Pares A senhora Pode ver Com seus próprios olhos Que a paz reina Em toda Lídia E em toda Frígia E que ninguém Discute a soberania Do rei primo Mas prometo Considerar Imparcialmente A sua aspiração Ao pomo Agora Pode voltar A vestir Suas roupas E o elmo Afrodite Está pronta Afrodite Aproximou-se Dele silenciosamente E Pares Ruborizou-se Porque Ela chegou Tão perto Que eles Quase se tocaram Examine-me Atentamente Por favor Sem omitir Nenhum detalhe A propósito Assim que o vi Pensei Comigo mesma Pois não é O mais belo Jovem Da Frígia Por que Perde tempo Neste deserto Cuidando De um gado Estúpido Bem Por que Pares Por que Não vai Para uma cidade E leva Uma vida Civilizada O que Teria A perder Casando-se Com alguém Como Helena De Esparta Que é Tão bela Quanto eu E não Menos Apaixonada Estou Convencida De que Tão logo Vocês Se conheçam Ela Abandonará O lar A família Tudo Para se Tornar A sua Amante Certamente Ouviu Falar De Helena Não Até agora Não Senhora Ficarei Grato Se A puder Descrever Helena Tem Uma Pele Formosa E Delicada Pois Nasceu De Um Ovo De Cisne Ela Pode Reclamar Zeus Como Pai Adora Caçar E Lutar Provocou Uma Guerra Quando Era Ainda Uma Criança E ao Chegar A Idade Adulta Todos Os Príncipes Da Grécia Foram Seus Pretendentes Agora Ela Está Casada Com Menelau Irmão Do Rei Supremo Agamenon Mas Isso Não É Um Empecilho Pois Você Pode Consegui-la Se Quiser Como É Possível Se Já É Casada Retrocou Pares Céus Como Você Inocente Nunca Ouviu Dizer Que É O Meu Dever Divino Acertar Esse Tipo De Coisas Sugiro Que Percorra A Grécia Com Meu Filho Eros Como Guia Quando Chegarem A Esparta Ele E Eu Faremos Com Que Helena Se Apaixone Loucamente Por Você Promete Perguntou Pares Ansioso Afrodite Jurou Solenemente E Pares Sem Pensar Duas Vezes Concedeu A Ela O Pomo Da Discórdia Mas Com Essa Sentença Ele Incorreu No Ódio Encoberto De Hera E Atena Que Foram Embora De Braços Dados Para Tramar A Destruição De Troia Enquanto Afrodite Sorrindo Perversamente Ficou Pensando Em Como Poderia Cumprir Da Melhor Maneira Sua Promessa Pouco Depois Primo Enviou Seus Servidores Atrás De Um Touro Do Rebanho De Agelal Ele Seria O Prêmio Nos Jogos Fúnebres Que Se Celebravam Anualmente Em Homenagem Ao Seu Filho Morto Quando Os Servidores Escolheram O Melhor Touro Paris Sentiu Imediatamente Um Desejo Irresistível De Participar Dos Jogos E Correu Atrás Dos Criados Agelal Tentou Contê-lo Você Já Tem As Suas Próprias Corridas De Touros O Que Quer Mais Paris Contudo Insistiu E Finalmente Agelal O Acompanhou A Troia Em Troia Era Costume Que Ao Término Da Sexta Volta Da Corrida De Carros Os Que Haviam Se Apresentado Para Participar Do Pugilato Devessem Começar A Lutar Diante Do Trono Paris Decidiu Competir E Apesar Das Súplicas De Agelal Saltou Na Arena E Ganhou A Coroa Mais Por Bravura Do Que Por Destreza Ele Também Ganhou A Corrida A Pé O Que De Tal Modo Exasperou Os Filhos De Primo Que Eles O Desafiaram A Correr Mais Uma Vez Assim Paris Conquistou A Terceira Coroa Envergonhados Dessa Derrota Pública Eles Decidiram Assassiná-lo E Postaram Guardas Armados Em Todas As Saídas Do Estádio Enquanto Heitor E De Ífago O Atacavam Com Suas Espadas Paris Pulou Em Busca De Proteção No Altar De Zeus E Agelal Saiu Correndo Na Direção De Primo Gritando Majestade Esse Jovem É Seu Filho Perdido Há Muito Tempo Primo Chamou Écabe Imediatamente A Qual Reconhecendo Um Chocalho Que Havia Sido Encontrado Nas Mãos De Paris Confirmou Sua Identidade Ele Foi Levado Triunfalmente Ao Palácio Onde Primo Celebrou O Seu Regresso Com Banquete E Com Sacrifícios Aos Deuses Entretanto Tão Logo Sacerdotes De Apolo Se Inteiraram Da Notícia Eles Anunciaram Que Paris Deveria Ser Executado Imediatamente Pois Senão Troia Cairia Essa Informação Chegou Aos Ouvidos De Primo Que Respondeu Antes Antes Derrota De Tróia Do Que A Morte De Meu Extraordinário Filho Os Irmãos Casados De Paris Um Instaram A Se Casar Com Urgência Mas Ele Disse Que Confiava Na Escolha De Afrodite A Quem Honrava Todos Os Dias Quando Outro Conselho Foi Convocado Para Tratar Do Resgate De Exione Havendo As Gestões Pacíficas Fracassado Paris Se Ofereceu Voluntariamente Para Liderar A Expedição Caso Primo Lhe Proporcionasse Uma Frota Numerosa E Uma Boa Tripulação Acrescentou Astutamente Que Se Não Conseguisse Trazer De Volta Exione Poderia Trazer Talvez Uma Princesa Grega Da Mesma Estirpe Como Refém Em Troca Dela Sua Intenção Oculta É Claro Era Ir A Esparta E De Lá Trazer Helena Nesse Mesmo Dia Menelau Chegou Inesperadamente A Troia E Perguntou Pelas Tumbas De Lico E Quimereu Os Filhos De Prometeu Com Atlântida Seleno Explicou Que Delfos Para Uma Peste Que Graçava Em Esparta Era Oferecer Lhe Sacrifícios De Heróis Pares Hospedou Menelau E Suplicou Lhe Que O Purificasse Em Esparta Pois Havia Matado Acidentalmente Anteu Filho Caçula De Antenor Com Sua Espada De Brincadeira Quando Menelau Concordou Pares Aconselhado Por Afrodite Encarregou Fereclo Filho De Tecton Da Construção Explicou Lhe Que O Acrostolio Da Nau Capitânia Devia Representar Afrodite Segurando Um Eros Em Miniatura O Primo De Pares Enéas Filho De Anquises Concordou Em Acompanhá-lo Cassandra De Cabelos Soltos Previu A Conflagração Que A Viagem Causaria Heleno Disse O Mesmo Mas Primo Não Fez Caso De Trofecias E Seus Filhos Nem Mesmo Enone Logrou Dissuadir Pares De Empreender Sua Viagem Fatal Embora Ele Tenha Chorado Ao Dar-lhe Um Beijo De Despedida Volte Para Mim Se Você Se Ferir Disse Ela Porque Só Eu Posso Curá-lo Afrotas Arpou Afrodite Enviou Um Vento Favorável E Pares Logo Chegou A Esparta Onde Menelau O Hospedou Durante Nove Dias No Banquete Pares Entregou A Helena As Prendas Que Ele Havia Trazido De Troia E Seus Olhares Despudorados Seus Langorosos Suspiros E Atrevidos Sinais Causaram Nela Um Considerável Embaraço Pegando O Cálice De Helena Ele Põe Os Lábios Na Parte Da Borda De Onde Ela Havia Bebido E Certa Vez Ela Encontrou As Palavras Te Amo Helena Escritas Com Vinho Em Cima Da Mesa Helena Estava Aterrada Com A Possibilidade De Que Menelau Pudesse Suspeitar Que Ela Encorajava A Paixão De Pares Mas Sendo Como Era Um Homem Pouco Observador Ele Zarpou Alegremente Para Creta Com Vistas A Participar Dos Funerais De Seu Avô Catreou Deixando Que Helena Hospedasse Os Convidados E Governasse O Reino Durante Sua Ausência Helena Fugiu Com Pares Naquela Mesma Noite E Se Entregou A Ele Amorosamente No Primeiro Porto De Escala A Terra Firme Encontrava-se O Altar De Afrodite Unidora Erguido Por Pares Para Celebrar Essa Ocasião Há Versões Controversas Segundo As Quais Helena Teria Rechaçado Os Avanços De Pares E Ele A Teria Agarrado A Força Enquanto Ela Caçava Ou Durante Uma Incursão Súbita Na Cidade De Esparta Ou Ainda Assumindo O Aspecto De Menelau Com A A A A A A A Helena Abandonou Sua Filha Hermione Então Com Nove Anos De Idade Mas Levou Consigo Seu Filho Plístenes A Maior Parte Dos Tesouros Do Palácio E Ouro Roubado Do Templo De Apolo Assim Como Cinco Criadas Dentre Elas Duas Ex Rainhas Etra Mãe De Tezeu E Tissadii Irmã De Pirito Navegando Rumo A Troia Uma Grande Tempestade Enviada Por Era Obrigou Páris A Fazer Escala Em Chipre De Lá Ele Seguiu Para Sidon Onde Foi Hospedado Pelo Rei O Qual Ele Já Instruído Nos Métodos Do Mundo Grego Assassinou E Roubou Traiçoeiramente Em Seu Próprio Salão De Banquetes Enquanto Embarcava A Valiosa Pilhagem Foi Atacado Por Um Grupo De Sidonios Páris Os Rechaçou Depois De Um Sangrento Combate E A Perda De Dois Navios Mas Continuou A Salvo Sua Viagem Temendo Que Menelau O Perseguisse Deteve-se Durante Vários Meses Na Fenícia Em Chipre E No Egito Mas Finalmente Chegou A Troia E Celebrou Seu Matrimônio Com Helena Os Troianos A Acolheram Bem Arrebatados Por Tão Divina Beleza E Um Dia Ao Encontrar Na Cidadela Troiana Uma Pedra Que Cotejava Sangue Ao Ser Raspada Com Outra Ela A Reconheceu Como Um Poderoso Afrodisíaco E A Utilizou Para Manter Acesa A Paixão De Pares E Mais Toda Troia E Não Só Pares Apaixonou Se Por Ela E Príamo Jurou Que Jamais A Deixaria Ir Embora Conforme Um Relato Bem Diverso Sobre O Assunto Hermes Rapitou Helena Por Ordem De Zeus E A Confiou Ao Rei Proteu Do Egito Enquanto Isso Uma Helena Fantasma Que Era Ou Segundo Alguns Proteu Havia Criado A Partir De Nuvens Foi Enviada A Troia Junto Com Pares Com Propósito Único De Provocar O Conflito Segundo Registram Os Sacerdotes Egípcios Não Menos Improvavelmente A Frota Troiana Foi Desviada De Sua Rota Pelo Vento E Pares Desembarcou Nas Salinas Na Desembocadura Canópia Do Nilo Lá Há Um Templo De Hércules Um Santuário Para Escravos Fugitivos Que Ao Chegarem São Dedicados Ao Deus E Recebem Certas Marcas Sagradas No Corpo Os Servidores De Pares Lá Se Refugiaram E Após Garantirem A Proteção Dos Sacerdotes Acusaram No De Ter Rapitado Helena O Guardião Canópio Tomou Conhecimento Do Assunto E Informou O Rei Proteu De Memphis Que Mandou Prender Pares E Ordenou Que O Levassem Diante Dele Juntamente Com Helena E O Tesouro Roubado Após Um Severo Interrogatório Proteu Desterrou Pares Mas Reteve Helena E O Tesouro No Egito Até Menelau E Reavêlos Em Ménfis Há um Templo De Afrodite Estrangeira E Conforme Se Diz Foi Lhe Dedicado Pessoalmente Por Helena Helena Teve Três Filhos Com Pares Bunomo Ágano E Deu Os Quais Morreram Em Troia Quando Eram Ainda Lactentes Em Consequência Do Desabamento De Um Telhado Além De Uma Filha Também Chamada Helena Pares Havia Tido Com Enone Um Filho Chamado Córito Com Ciúmes De Helena Ela Mandou Que Ele Guiasse Os Vingadores Gregos Até Troia Um Hora Hora Tiro Tiro Se inscreva no canal.